Cadê a R15? Pois é, a R15, né, por enquanto ainda tá dizendo que... A Yamaha ainda só tá dizendo que só vem em janeiro, né? Eu não descarto também que em janeiro pode chegar R15 nas lojas também, mas pode ocorrer também... Gente, você tá atrasando a Lander pra mostrar a Lander. Queria eu falar pra vocês, pode ser que tenha uma mudança aí, mas a R15, na minha opinião, na minha opinião, tá? Não leve a minha opinião como verdade absoluta. Eu tô dando a minha opinião aqui. A gente tá trocando uma ideia, beleza? Mas eu acho que a R15, ela ainda foi uma boa jogada da Yamaha. Boa jogada. Por mais que ela pisou na bola, né? Por mais que ela pisou na bola ali e não conseguiu entregar suas motos em fevereiro... Ah, e deixa eu explicar mal o negócio, né? Vai conseguir entregar só em fevereiro. No vídeo que eu fiz, que eu falei, né, que eu dei o caso ali do Eudes, que trocou de moto, todo mundo ficou me perguntando. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil ter uma produção igual a da Yamaha? Você pensa que é fácil trazer todos esses modelos que não sei o quê? Gente, deixa eu falar uma coisa. Quem deu o prazo foi a própria Yamaha. Quem mudou o prazo? Eu, desde o início, quando saiu matérias que foi falado, né, tudo sobre a R15, que viria só em fevereiro, a Yamaha, que, pra aquecer a reserva, que falou pra todo mundo que reservou a moto ali na pré-venda, queria entregar em novembro. Foi a própria Yamaha que deu prazo, não fui eu. Agora, se a Yamaha dá prazo, o que você entende nisso? O que você entende? Quando a Yamaha deu um prazo em novembro, tá? Quando a Yamaha deu um prazo em novembro, todo mundo já entendeu que a Yamaha já estava produzindo essas motos da pré-venda. Só que o e-mail que a Yamaha mandou foi num nível... Mostrou uma fragilidade muito grande lá dentro. Mostrou. Querendo ou não, você pode falar que não. Cedril, eu sei que é fã da marca, eu entendo que você acredita na marca, que você gosta da marca, não gosta de ninguém falando o contrário da marca. Eu entendo, tá? Só que a gente tem que ver que esse pronunciamento da Yamaha através de um e-mail mostrou uma fragilidade muito grande. Mostrou uma fragilidade muito grande e também um ponto positivo. Pelo menos ela deu uma satisfação. Vocês entenderam? A Honda ia jogar ali e falavam que só em fevereiro. E dane-se. Entendeu? A Yamaha teve um ponto positivo que ela informou. Informou que vai vir só em fevereiro. Mas a R15, quando já abriu a pré-venda lá em julho, já era pra estar produzindo, cara. O que aconteceu? Você teria mais uma vez... Não fui eu que dei prazo. Foi a própria Yamaha que deu prazo. Então, se uma empresa dá um prazo pra você... Vamos supor que você compra a moto e a empresa te dá um prazo. O que você entende disso? Fala pra mim. Você entende que a própria empresa já está produzindo esse produto pra te entregar no prazo determinado. Só que o e-mail foi totalmente o contrário da promessa que a Yamaha fez. Então, isso levou uma insatisfação muito grande e mostrou também uma fragilidade muito forte de dentro da Yamaha. Essa é a verdade. Não adianta. Sem, assim, clubismo. Eu sei que tem muitos que me assistem que é Yamaheiros. Eu sei disso, tá? Só que a gente tem que ter uma visão. A gente tem que começar a enxergar o mercado como ele realmente é. Entendeu? O ponto positivo foi. A Yamaha, pelo menos, avisou. Mas, nesse ponto de informação, a Yamaha também revelou uma fragilidade dentro dela. Então, assim, tem muita coisa que nem eu disse pra vocês que em questões empresariais nós não ficamos sabendo. Nós somos a última etapa da informação que é o consumidor final. Mas, de lá pra cá, a gente não sabe o que realmente acontece lá dentro. Tem muita coisa que pode ter acontecido lá dentro. Pode ter dado cagada com o fornecedor. Pode ter essa coisa da seca agora. São coisas preocupantes. Só que uma empresa, tá? Só que uma empresa do calibre da Yamaha ela não pode se dar ao luxo de dar um erro desse. Porque agora estamos tendo concorrência chegando no Brasil. Temos mais marcas interessantes com modelos melhores. Eu sei que essas marcas ainda estão limitadas. Antes que venha algum crítico, depois. Eu sei que essas marcas estão limitadas aos grandes centros. Mas são marcas com modelos até mais interessantes que a dona Lander. Uma coisa é você gostar da marca e aceitar tudo que a marca faz. Outra coisa é você ter uma visão isenta de sentimento. Isenta de emoção. E o que eu falo pra vocês agora. Essa fragilidade que o comunicado da Yamaha que teve um ponto positivo mas também demonstrou uma fragilidade na sua cadeia de produção por parte da Yamaha demonstrou pra todos os consumidores que a Yamaha no momento tá sendo uma empresa instável. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não tá conseguindo cumprir as promessas que eles estão fazendo. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. Eu não tô aqui praguejando a Yamaha. Não. Eu só tô falando aqui pra vocês que é o que realmente tá acontecendo. Só que é que nem eu falei. A Yamaha pelo menos avisa a Honda e ela caga. Ó. É janeiro. Viu? Ah, mas você falou que ia chegar mês que vem. Não, agora é daqui três meses. Daqui três meses é isso. Entendeu? Então é assim. A R15 foi um acerto muito forte da Yamaha na baixa cilindrada. Pode ter gente que vai falar não é moto de nicho. Não sei o que. Não vai ter saída. Não vai ter saída. Cara, como é que... A moto nem chegou no mercado. A gente nem viu do que a moto é capaz aqui no mercado brasileiro. O quão vai ser a procura dessa moto nas lojas. Como é que uma pessoa deliberadamente fala que não vai vender. Não tem como. Foi um acerto muito grande mas ao mesmo tempo mostrou uma fragilidade dentro da marca. Isso é fato. Espero que tenha entendido o que eu quis dizer. Tá bom, gente? Tchau, gente.